E aí Quem tá falando aqui é o Gutão Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo, galera Sobre a categoria secreta da Marges Snobes, tá? Ela fica aqui direto nesse foguete aqui que tem na Marges Snobes Que isso? Fica na Marges Snobes, tá, galera? Você vai descer pela escada quando você... E aí, galerinha Aí o Gutão trazendo o vídeo pra vocês Mostrando aonde fica a localização da Moeda Secreta aqui Tá? Da categoria secreta, nas Marges Snobes Ela fica localizada aqui no foguete, galera De frente das Marges Snobes, tá? Ela fica no braço do foguete Única a viga que tem aqui pra vocês pegarem, ó Você pode olhar pra cima, tem um foguete lá Você vai descer, vai ter só essa paradinha aqui do lado pra vocês subirem, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like Muito obrigado Compartilhe a live aí E fui! Fui!